Fala galera, gente boa, beleza? Tranquilo? Hoje vou responder a um comentário em tom de desafio feito pelo perfil Não Gostou? Pega Eu aqui do YouTube. Foi uma repercussão do vídeo De Onde Vem o Dinheiro do Flamengo que nós publicamos aqui no Ligados na Rede. Aproveitando a oportunidade, a você que ainda não é inscrito se inscreva aqui neste botãozinho vermelho. E assim foi feita a pergunta. Quanto ao resto? Me fala os números de cada um. Sei que a maior parte da grana o Flamengo depende da TV e da venda de jogadores. Mas vamos aos números? Não percam as contas, hein? O Flamengo anunciou recentemente uma receita em 2021 podendo chegar na casa de um bilhão de reais. É isto mesmo. Número jamais alcançado por nenhum clube do Brasil. São números assustadores. Mas vamos destrinchar para ver se chegamos próximo ao montante? O rubro negro superou a meta de venda de jogadores. Só com Gerson foram 160 milhões de reais e o artilheiro Rodrigo Muniz trouxe outros 50 milhões de reais. Vendas de TV de 2020 somaram 100 milhões de reais. Lembrando que como o Campeonato Brasileiro acabou em 2020, essas receitas entraram neste balanço. Já as receitas de marketing do mais querido somam 130 milhões de reais. O manto do Flamengo é um dos mais valiosos do mundo. Neste ano, a Globo pagará cerca de 144 milhões de reais ao Flamengo, somando até aqui as receitas chamadas básicas de um clube, já chega na casa de 584 milhões de reais ou meio milhão de reais. Mas, para chegar a um bilhão, ainda faltam algumas cifras, certo? O Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou neste ano, deu ao mais querido cerca de 87 milhões de reais. Neste ano, a premiação será menor, 31 para o vice e 33 para o campeão. Caso o Flamengo chegue entre os dois primeiros do Brasileirão, já arrecadará 31 milhões de reais garantidos. O sonhado tricampeonato da Libertadores pode trazer para os cofres cerca de 126 milhões de reais ao todo. Já o título da Copa do Brasil, outros 84 milhões de reais. Isso é evidente em caso de título da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O que já está garantido nos cofres do rubro negro são 5 milhões de reais pelo título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Outro título que elevou as receitas deste ano foi o contestado Campeonato Carioca com seus 10 milhões de reais. Até aí, meus caros, já são uma projeção de 927 milhões de reais. Com a volta do público, coisa que o Flamengo lutava sozinho, a projeção é de cerca de 15 milhões de reais, podendo superar e muito essa marca. A novidade no rubro negro, a Funtoken, parceria com a Socios.com, mercado de criptomoedas, dará 16 milhões de reais anuais ao mais querido. Essas projeções somam 958 milhões de reais. E por falar em projeção, em caso de tricampeonato da Libertadores, o rubro negro poderá disputar o tão sonhado bimundial. E em caso de conquista do Mundial, poderá arrecadar mais 27 milhões de reais. Com o montante projetado até aqui, o Flamengo pode chegar a 985 milhões de reais. Projetos como a Flá TV+, Banco Digital, Retorno do Público, dentre outros, podem ultrapassar a marca de um bilhão de reais, conforme projetado pelo rubro negro. E você, está acompanhando as cifras do Flamengo até aqui? Pois muito bem, tratam-se de projeções. Muitas dessas projeções já estão garantidas, mas ainda faltam as projeções por premiações, pelos títulos da Libertadores, da Copa do Brasil, ou do Brasileirão, e até, quem sabe, do Mundial Interclubes. Somados a tudo isso, ainda tem os projetos do Flamengo em andamento, como a Flá TV+. E você, qual a sua opinião sobre essas projeções do Flamengo para o futuro? Você acredita que o Flamengo manterá todo esse equiparato econômico por muito tempo? Deixe o seu comentário aqui no Ligados na Rede. Mas olha, é muito importante a sua inscrição aqui no canal Ligados na Rede, e com o sininho ativado, para você não perder a continuação de nossos vídeos. Não fique fora dessa, se inscreva no Ligados na Rede. Aqui, você fica sabendo de tudo, e tenha a sua opinião respeitada e debatida. Abraço, e até a próxima!